Olá pessoal, eu sou o professor Clóvis Ribeiro, do Canto e Coral. Eu sou o professor Clóvis Ribeiro, do nosso encontro de Canto e Coral. Você já fez o alongamento, de um lado para o outro. Você já fez o alongamento, de cima para baixo. Você já fez a giratória, deixou a cabeça girar sobre o pescoço. Depois volta, 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 volta. Aí você já está com o pescoço um pouco melhor. Agora você pode até respirar aliviado. Muito bem, depois que aqueceu, depois que você já está se sentindo bem melhor, nós vamos fazer agora uma série de vocalizes, de exercícios vocalizes, lembrando alguns que nós já fizemos, mas é sempre novidades. Vocalize número um. Veja. Pode ser com a boca que usa, tá? Vim pra tudo aqui, ó. Pode usar o O. Qualquer uma das vogais vai encaixar direitinho nesses vocalizes, certo? Peguem a ideia do tom, ó. Tá subindo, né? Veja bem a boca, como se coloca. Lembra que eu falei, né? Boca A, E, I, O, O, U. Toda uma articulação da boca, não é? O, A, I. Veja que cada vogal, a boca vai se comportar de um jeito, tá vendo? Um, I, 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 I. Isto. Inspira, não tem tempo nem pra pensar. Já vamos pro dois. Vou surpreender, ó. Inspira e solta o A Inspira, sempre Ou a boca fechada, ou a boca aberta Sempre valorizando, né, a invocadura Moça Veja qual soa melhor pra você, qual vogal, pra você articular bem o som Pode ser com a boca que usa fechada A boca aberta Sempre inspirando, tá, não pode esquecer de inspirar Isso, tá voltando, tá, tá voltando pra casa aí o som Deixa chegar, chegou Vamos pro 3, tá, não paramos aqui Estamos fazendo uma sequência direta de vocalizes Esse é o primeiro Pode ser com a boca bem aberta, tá vendo lá Pode ser o E, o I, vocês escolham, tá, podem escolher à vontade I, veja quantas sílabas são, né, ó I, cinco sílabas Seja com o I, seja com o A Lá, 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 lá Pode ser juntando assim, vogal com consoante Pode ser só as vogais Como quiserem, ó O gordo do O O gordo do O Bem redondinho, suave, tá vendo? O gordo do O Fechou Inspira Dá uma calma E já prosseguimos Vocalize número 4 Isso, uma série de vocalizes Lembra do O, A, O, A, O? O, A, O, A, O O, A, O, A, O O, A, O, A, O Trabalha bem o O, A, O, A, O O e o A O A aberto e o O fechado Então deixa a boca bem O, A, O, A, O Vou, A, O, A, O Vou, A, O, A, O Vou, A, O, A, O Isso, sempre respirando, hein? Por favor Vou, vou, vou 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 Pode ser vou, vou, vou Vou, vou, vou Vou, vou, vou Muito bem, mexe na boca Certo? Mais um agora pra vocês ficarem bem preparados aí pro nosso repertório Isso Sobe, mais uma vez, sobe bem, né? Uou, 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 uou... Ah, está voltando. Está chegando. Ah, está chegando. Muito bem, depois de todos esses vocalizes, agora só nos resta soltar a voz, né, meus amigos e minhas amigas, meus cantores, minhas cantoras, beça-me, beça-me muito, como se for essa noite a última vez. Pode dançar também, viu? Beça-me, beija-me muito, que tenho medo perder-te, perder-te depois. Quero temer, temer-me ser, mirar em tus olhos, ver-te junto a mim, e isso é que talvez manhã eu estarei lejos, lejos de ti. Beça-me, beça-me muito, como se for essa noite a última vez, respira, beça-me, beça-me muito. Muito bem, essa aí todo mundo lembra, né, fala a verdade. Com certeza, tem mais por aí, hein? Agora é pra todo mundo cantar, hein, a sessão cantoria. Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu. E no sonho para nós, viveremos a cantar, a cantar o amor de Ana Pá. Nos teus braços sem querer, quase sempre eu vou parar, não consigo te esquecer. Ó Diana, vem sonhar, eu te quero, meu amor, vem trazer-me teu calor, vem viver pra mim. De Ana Pá, 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 vem querida, minha vida, vem depressa, que eu te espero, eu te quero, meu paixão. Ô, 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 ô. Ó Oniyu pode fazer-me feliz, Oniyu é tudo aquilo que quis. Para mim tua és a felicidade, e sem ti eu vou morrer de saudade. Vem amor, vem amor, por favor, vem pra mim Vem viver, vem pra mim te andar Vem viver, vem pra mim te andar Oh Diana Muito bem, essa eu sei que todo mundo conhece, viu? Essa eu tenho certeza que faz parte do repertório de vocês. Cadê? Tem mais uma aqui. Hoje é especial a nossa aula, é mais cantoria, certo? Nós fizemos os nossos alongamentos aí, os nossos vocalizes e agora um pouco de cantoria pra preencher mais isso, hein? Inspira, agora um pouco mais romântico, certo? Essa você vai cantar suavemente aí, tá certo? Vamos trabalhar os vocalizes, ó. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Então diz Dizer que aprendi Olha o Tim Maia chegando Certo? Pegaram a melodia? E na vida a gente tem que entender E um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri E aí o vocalize, hein, ó Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Olha o vocalize, ó Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Muito obrigado, meus queridos Mais esse encontro Nos veremos brevemente Pra mais cantoria Pra mais exercícios de aquecimento E mais vocalizes E tudo de bom pra vocês Usem máscara Fiquem em casa E protejam-se Beijo e até a próxima Valeu